Olá pessoal, nós faremos agora o estudo dos principais pontos presentes na obra Psicogênese da Língua Escrita de Emília Ferreiro e Ana Teberosky. Nos elementos pré-textuais, nós temos a nota preliminar, na qual as autoras trazem que o objetivo principal desse livro é mostrar que a aprendizagem da leitura, entendida como questionamento a respeito da natureza, da função e do valor desse objeto cultural, que é a escrita, inicia-se muito antes do que a escola o imagina, transcorrendo por insuspeitados caminhos. Então, como nós já podemos ver, há aqui a defesa que esse processo de leitura começa antes mesmo de a criança adentrar nesses espaços formais de ensino, na escola. Então, há aqui uma crítica feita à ideia de que é apenas a partir do momento que a criança entra na escola que ela vai se deparar com essa aprendizagem da leitura. Na verdade, isso já se inicia antes mesmo do início do período escolar. Na apresentação da obra, nós temos que este livro vai descrever o processo de aquisição da língua escrita, o que acaba deslocando a questão central da alfabetização para a psicogênese da língua escrita. O livro trata também da diferença do desempenho escolar de crianças pobres e de crianças que vêm da classe média. Mesmo aquelas crianças mais pobres possuem saberes sobre a escrita. Em outras palavras, não importa a classe social que essa criança pertence. Ela tem, sim, conhecimentos sobre a escrita. Logicamente, isso vai variar. Até porque, no que diz respeito ao desempenho nesse processo de aquisição da língua escrita, a criança de classe média já está, geralmente, no final do processo de alfabetização quando chega à escola regular, enquanto que a de classe baixa ainda tem, habitualmente, hipóteses primitivas sobre a escrita. Não porque seja menos capaz, mas sim porque teve menos oportunidades de participar de eventos de leitura e de escrita. Por isso, pessoal, é importante ter em mente que as crianças de classes sociais diferentes chegam à escola com níveis diferentes. E nós vamos ter aqui uma relação das pesquisas desenvolvidas por Teberosky e Emílio Ferreiro com o que vinha sendo feito por Jean Piaget, pelo psicólogo Jean Piaget. Em um campo que o próprio Piaget não havia estudado, elas introduziram o essencial da sua teoria e de seu método científico. O método piagetiano de exploração das noções infantis, por meio de um diálogo, durante o qual o experimentador elabora hipóteses sobre as razões do pensamento da criança, provoca perguntas e cria situações para testar, no próprio momento, suas hipóteses. E assim, esse livro é destinado aos professores, a psicólogos, linguistas e até mesmo pais. Isso é o que afirma Hermine Sinclair no prólogo da obra. A psicogênese da língua escrita é dividida em oito capítulos e nós vamos aqui abordar os principais pontos de cada capítulo. Na introdução, nós temos mais uma vez retomado aqui o objetivo desta obra, que é explicar os processos e as formas mediante as quais a criança consegue aprender a ler e a escrever. São utilizados aqui dados obtidos em dois anos de trabalho experimental com crianças entre quatro e seis anos de idade. As autoras vão abordar inicialmente aqui a situação educacional na América Latina. Vão falar do pouco incentivo financeiro, que não seriam adequados para esse processo de aquisição da língua escrita. Elas fazem uma abordagem dos métodos tradicionais de ensino da leitura, trazendo aqui dois métodos, os métodos sintéticos e os métodos analíticos. Os métodos sintéticos são aqueles que partem de elementos menores, que é a palavra, e os métodos analíticos são aqueles métodos que partem da palavra ou de unidades maiores. O sintético consiste na correspondência entre o oral e o escrito, entre o som e a grafia, e podemos dizer que esse método é um dos que mais encontra adesões hoje em dia. Enquanto que, no que diz respeito ao método analítico, nós temos aqui um foco maior no aspecto global. A leitura é vista como algo global. E os defensores desse método analítico criticam aqueles que utilizam o método sintético, afirmando que eles são mecanicistas, ou seja, que focam apenas na decodificação. As autoras vão defender que esse processo de aquisição ocorre quando a criança procura ativamente compreender a natureza da linguagem que se fala à sua volta, e que, tratando de compreendê-la, formula hipóteses, busca regularidades, coloca à prova suas antecipações e cria sua própria gramática. Em outras palavras, a criança que não desempenha um papel passivo nessa aquisição da linguagem. Então, no lugar do ponto de vista que defende que a criança, que recebe pouco a pouco uma linguagem inteiramente fabricada por outros, aparece uma criança que constrói por si mesma a linguagem, tomando seletivamente a informação que lhe proveu o meio. Por isso que aqui há uma importância muito grande dada aos erros cometidos pelas crianças. Esses erros são vistos como construtivos. Dessa forma, o que antes aparecia como erro de falta de conhecimento, surge agora como uma das provas mais tangíveis do surpreendente grau de conhecimento que uma criança dessa idade tem sobre seu idioma. E nessa perspectiva de que a criança busca compreender esta realidade, nós temos uma referência feita à teoria de Piaget, para compreender os processos de aquisição da leitura e da escrita. O sujeito que nós conhecemos por meio da teoria de Piaget é aquele que procura ativamente compreender o mundo que o rodeia e trata de resolver as interrogações que este mundo provoca. Não é um sujeito que espera que alguém transmita conhecimento para ele, mas sim um sujeito que aprende basicamente através de suas próprias ações sobre os objetos do mundo e que constrói suas próprias categorias de pensamento ao mesmo tempo que organiza seu mundo. E daí surge o seguinte questionamento. Como se pode falar de teoria Piagetiana da lector escrita quando o próprio Piaget nada escreveu sobre este tema? Efetivamente, Piaget não realizou nem investigações, nem uma reflexão sistemática sobre o tema e apenas pode-se encontrar, em diversos textos, referências tangenciais a respeito desses problemas. O que é utilizado aqui é a teoria geral dos processos de aquisição de conhecimento. A teoria de Piaget não é uma teoria particular sobre um domínio particular, mas sim um marco teórico de referência muito mais vasto que nos permite compreender de uma maneira nova qualquer processo de aquisição de conhecimento. E nessa perspectiva, nós temos que o ponto de partida de toda a aprendizagem é o próprio sujeito e não o conteúdo a ser abordado. E, mais uma vez, é destacada aqui a importância dos erros construtivos. Eles são essenciais para se compreender essa psicogênese. Para uma psicologia associacionista, todos os erros se parecem. Agora, para uma psicologia piagetiana, é de fundamental importância distinguir entre os erros aqueles que constituem pré-requisitos necessários para a obtenção da resposta correta. E as autoras enfatizam, nosso dever como psicólogos é tratar de compreendê-los. O dever dos pedagogos é levá-los em consideração e não colocá-los no saco indiferenciado dos erros em geral. Identificar tal tipo de erros construtivos, na gênese das conceitualizações acerca da escrita, será um dos objetivos do nosso trabalho. Outro ponto importante aqui é o conflito cognitivo. Ele ocorre quando há a presença de um objeto que não é assimilável, acaba forçando o sujeito a modificar seus esquemas assimiladores, ou seja, a realizar um esforço de acomodação que tenta incorporar o que resultava inacessível e que constitui, tecnicamente, uma perturbação. Então, é nesses conflitos cognitivos que surge a superação de etapas. E as autoras trazem aqui alguns princípios básicos que guiaram a construção do projeto experimental dessa obra. Não identificar leitura com o decifrado. A leitura não pode ser reduzida a puro decifrado, a uma mera decodificação. Não identificar escrita com cópia de um modelo. A escrita não é cópia passiva, mas sim interpretação ativa dos modelos do mundo adulto. Em outras palavras, não se ensina a ler e a escrever apenas com atividades de caligrafia e ortografia. E, finalmente, não identificar progressos na conceitualização com avanços no decifrado ou na exatidão da cópia. Se entendermos a aquisição da escrita como produto de uma constituição ativa, ela não supõe etapas de estruturação do conhecimento. Mas, em que momento a escrita se constitui como objeto de conhecimento? As autoras nos dizem que, até por volta dos quatro anos, As crianças, espontaneamente, fazem perguntas do tipo Como se escreve ou o que diz? Indo agora para o capítulo 2, nós temos os aspectos formais do grafismo e sua interpretação. Letras, números e sinais de pontuação. Nós temos aqui que a presença das letras por si só não é condição suficiente para que algo seja lido. Se há muito poucas letras ou se há um número suficiente, porém, da mesma letra repetida, tampouco se pode ler. As autoras nos trazem aqui algumas pesquisas realizadas com crianças, nas quais foram apresentados textos pequenos, alguns deles representados em cartões, com apenas uma letra, e esses cartões com uma só letra eram vistos como algo que não se pode ler. Já os cartões com três letras, no mínimo, eram vistos como cartões bons, porque, justamente por conter essas letras, eles podiam ser lidos. Dessa forma, há aqui uma relação da legibilidade de um texto com a quantidade de letras que o compõem. Outro ponto interessante também visto aqui pelas autoras é que a mesma forma gráfica pode ser a mesma coisa ou outra, o que vai variar justamente o contexto. Mudando o contexto, aquela mesma forma gráfica poderá ter um valor diferente. Então, desde os quatro anos, e apesar das marcadas diferenças quanto à origem social das crianças, começa-se a perceber uma distinção muito importante entre o universo gráfico próprio do desenho representativo e o universo gráfico próprio da escrita. E vale destacar, a criança é sensível ao fato de que existe mais de um tipo de escrita. No começo, letras, números, se confundem, não somente porque têm marcadas semelhanças gráficas, mas sim porque a linha divisória fundamental que a criança procura estabelecer é a que separa o desenho representativo da escrita. A maioria das crianças faz uma distinção entre texto e desenho, indicando que o desenho serve para olhar ou para ver enquanto o texto serve para ler. Quando se pergunta às crianças por que se pode ler no texto, elas acabam respondendo que pode-se ler no texto porque no texto há letras. Mas, nós já vimos aqui que a quantidade de letras é importante para essas crianças. Dando continuidade, as autoras vão falar da relação entre números e letras. Há aqui uma hipótese de anterioridade psicogenética dos números enquanto formas gráficas. Ou seja, graficamente os números teriam surgido antes que as letras. De qualquer forma, as autoras falam que é normal as crianças confundirem inicialmente os números com as letras. E no que diz respeito às letras, inicialmente elas são reconhecidas pelas crianças como sendo as letras de alguém. Ou seja, as letras são relacionadas a nomes de pessoas conhecidas. Isso, em se tratando de crianças de classe média, é uma característica peculiar. Uma vez que elas se deparam mais frequentemente com esses nomes, esses nomes escritos. Já em relação às crianças de classe baixa, essa experiência é bem menos frequente. E isso também se refere aos números. As autoras dizem que no grupo de seis anos, isso nas pesquisas feitas, as diferenças entre classe média e classe baixa são dramáticas. Todas as crianças de seis anos de classe média, exceto uma, diferenciam corretamente números de letras. Mas somente uma das crianças de seis anos de classe baixa fez essa diferenciação. E isso, claro, diz respeito à bagagem que essas crianças trazem para a escola. As autoras vão falar também da distinção entre letras e sinais e sinais de pontuação. E nas pesquisas realizadas, as autoras constataram que, de fato, essa bagagem de conhecimentos específicos possibilitaram a seguinte constatação. Não existe diferenciação entre sinais de pontuação e letras. A criança utiliza para esses sinais de pontuação a mesma denominação que emprega para designar os números ou as letras. Por exemplo, sinais de exclamação, de interrogação, são considerados também como sendo letras. Agora, no que diz respeito a alguns sinais, como ponto, dois pontos, hífen e reticências, há aí um início de diferenciação quando as crianças dizem que eles são pontinhos ou risquinhos. De qualquer forma, em geral, esses sinais de pontuação continuam sendo assimilados a letras ou números. Em crianças de classe média, pode-se perceber uma progressão através das idades. Por exemplo, aos quatro anos de idade, a maioria das respostas é de nível 1, que indica uma ausência de diferenciação entre letras e sinais de pontuação. Já aos 5 e 6 anos, todos os sujeitos são capazes de algum tipo de diferenciação e alguns chegam até o nível 5, que é o nível que traz essa diferenciação nítida entre pontuação, os sinais de pontuação e as letras. Lembrando, isso em relação são as crianças de classe média. Já as crianças de classe baixa, pelo contrário, a linha evolutiva é menos marcada. Respostas de indiferenciação encontram-se nas três idades, tanto como inícios de diferenciação. Porém, ninguém chega a dar respostas de nível 5. Ou seja, nenhuma das crianças de classe baixa chegou a essa diferenciação nítida entre sinais de pontuação e letras. Em geral, essas crianças de classe baixa se concentraram no nível 2, que é um começo limitado de diferenciação entre letras e sinais de pontuação. Os dados apresentados neste capítulo indicam que muito antes de saber ler um texto, as crianças são capazes de tratar o mesmo em função de certas características formais específicas. Por exemplo, palavras com menos de três letras, haveria uma hipótese de que essas palavras não poderiam ser lidas. Ou seja, algo com menos de três letras não pode ser lido. Da mesma forma que letras repetidas também não podem ser lidas. Indo agora para o capítulo 3, nós temos leitura como imagem. E vem o seguinte questionamento. Como a criança concebe as relações entre desenho e escrita? Qual é a interpretação que ela faz delas? O objetivo deste capítulo é compreender as interpretações que a criança elabora a respeito da relação entre imagem e texto escrito. Seguindo a perspectiva da escola piagetiana, nós temos o desenho como sendo uma imitação gráfica, que de fato implica uma função semiótica, ou seja, transmite um significado. A escrita e o desenho podem ser vistos aqui como sendo objetos simbólicos, uma vez que podem substituir algo, podem representar algo que existe no mundo. Dessa forma, desenho e escrita são manifestações posteriores de uma função semiótica mais geral. espiritual. Agora, é importante que se diga que há diferenças entre desenho e escrita. O desenho mantém uma relação de semelhança com os objetos ou com os acontecimentos aos quais se referem. A escrita não. Ou seja, o desenho, em relação àquilo que ele representa, há uma motivação, não é arbitrário, existe sim uma motivação, há uma relação icônica do desenho com aquilo que ele representa. Já na escrita, nós não temos essa relação icônica, essa relação motivada com aquilo que ela representa. Se você ver, por exemplo, a palavra mar, a palavra mar, os elementos gráficos de mar, não tem relação alguma com aquilo que esses elementos representam, que é o mar. então, não há uma relação direta dos elementos gráficos com aquilo que eles representam. Já no desenho, essa relação acontece, ela é motivada e a escrita constitui, como uma linguagem, um sistema com regras próprias. Já o desenho não possui essas regras. Pois bem, inicialmente, não há diferenciação entre desenho e escrita. Quando foi feita a seguinte pergunta, onde tem algo para ler? Para as crianças, isso nas pesquisas realizadas pelas autoras, as crianças acabaram assinalando tanto o desenho como o texto, o local onde há algo para ser lido. E dando sequência aos níveis, nós temos no segundo nível o texto sendo considerado como uma etiqueta do desenho. E como conduta típica desse nível está o apagamento explícito do artigo que acompanha o nome que identifica a imagem. E dando sequência aos níveis, nós temos as propriedades do texto fornecem indicadores que permitem sustentar a antecipação feita a partir da imagem. Há aqui nesse nível a consideração das propriedades físicas do texto e essas propriedades determinarão cada vez mais o tipo de antecipações que as crianças podem fazer em relação à imagem. E o que acontece quando uma criança de 4 anos trata de ler uma história? Ela vai inferir o conteúdo dessa história a partir do desenho. Suas atitudes de postura, como pega o livro, onde olha, etc., serão uma imitação do ato de leitura do adulto. Agora, para que isso possa ocorrer, é necessário que antes ela tenha assistido a atos de leitura que tenha tido leitores à sua disposição que lhe tenham lido histórias, ou seja, que tenha exemplos aos quais imitar. E as autoras trazem aqui uma progressão genética que se pode definir nos seguintes termos. No primeiro nível nós temos que o desenho e escrita estão indiferenciados. O texto é inteiramente predizível a partir da imagem. Desenho e texto constituem uma unidade indissociável. Já no segundo nível, processo de diferenciação entre escrita e desenho. O texto é tratado como uma unidade, independentemente de suas características gráficas. Já no nível 3, há um início de consideração de algumas propriedades gráficas do texto. A escrita continua sendo predizível a partir da imagem. E finalmente, no nível 4, há uma busca de correspondência termo a termo entre fragmentos gráficos e segmentações sonoras. Os dados apresentados até aqui neste capítulo reforçam ainda mais o ponto de vista das autoras de que as crianças possuem conceitualizações sobre a natureza da escrita muito antes da intervenção de um ensino sistemático. Em outras palavras, antes mesmo de iniciarem a educação formal nas escolas, as crianças já trazem consigo conhecimentos sobre a natureza da escrita. A influência do fator social está em relação direta com o contato com o objeto cultural escrita. É evidente que a presença de livros, escritores, leitores é maior na classe média do que na classe baixa. Também é claro que quase todas as crianças de classe média frequentam jardins de infância, enquanto que as provenientes de classes sociais mais desfavorecidas possuem menos oportunidades de se questionar e pensar sobre o escrito. De uma maneira geral, a criança que começa a escolaridade possui critérios de conceitualização da escrita que correspondem a alguns dos três níveis que foram analisados, nível A, B e C. Só relembrando, no nível A, desenho e escrita estão indiferenciados, pois ambos possuem a mesma unidade. No nível B, nós temos que a escrita se diferencia da imagem. E no nível C, nós temos já consideradas as propriedades do texto. Cada uma dessas partes do texto recebe a atribuição de unidades pertencentes à mesma categoria. Assim, nós temos aqui os nomes e as orações. E as autoras finalizam esse capítulo com uma observação importante. Apesar de a prática escolar não reforçar em absoluto as antecipações nem as autocorreções quando há progresso, este é sempre relativo à necessidade de superar uma situação conflitiva. No capítulo 4, nós vamos ter a leitura sem imagem, a interpretação dos fragmentos de um texto. Diante de um texto lido, poderá a criança operar simultaneamente com as partes do enunciado e com as partes do texto para colocar ambos em correspondência? Ou seja, poderá a criança a partir da leitura de uma oração escrita fazer corresponder as palavras do enunciado do oral com os recortes do texto? Os dados experimentais coletados pelas autoras proporcionaram a elaboração de uma gradação de uma espécie de progressão genética. Vejamos, inicialmente, as crianças consideram que apenas os substantivos estão representados graficamente. Posteriormente, os substantivos e os verbos também são considerados como passivos de serem representados graficamente. E, finalmente, no último nível, os artigos também passam a ser representados. Isso para as crianças. de quatro a sete anos, aproximadamente, os artigos, preposições, pronomes e conjunções são sistematicamente rejeitados da classe das palavras. Nessas mesmas idades, quando a tarefa consiste em contar quantas palavras há em uma oração apresentada oralmente, os artigos são sistematicamente omitidos ou contados como sendo uma só palavra junto com o substantivo correspondente. Isso porque o fragmento de escrita que efetivamente corresponde ao artigo é muito pequeno, não tem um número suficiente de letras que a criança exige para que isso possa ser lido. As autoras trazem aqui ao final uma interpretação geral, uma linha evolutiva que foi extraída dos resultados apresentados. Nós temos aqui no primeiro momento que durante toda a evolução e até o nível mais próximo às conceituações adultas, a escrita não é considerada como uma réplica do enunciado oral, como uma imagem especular do ato oral. Posteriormente, a criança espera que a escrita represente unicamente os objetos e personagens dos quais se fala. Posteriormente, a criança não consegue nenhum recorte da oração que possa aplicar-se às fragmentações efetivas e não achará contradição entre localizar a oração inteira ou somente uma das palavras dessa oração em qualquer das partes do texto. Ou seja, é como se uma parte do texto representasse toda a oração. Posteriormente, no nível 4, a oração aparece novamente como uma unidade que não pode representar-se fragmentadamente. No nível 5, nós temos um passo importante que é dado pela criança, uma vez que ela passa a ver representado graficamente o verbo. No próximo nível, finalmente, a criança, ainda sem saber decifrar, chega a citar todas as palavras escritas corretamente, guiando-se por uma dupla suposição, que inclusive os elementos da linguagem sem conteúdo pleno estão escritos e que a ordem de escrita corresponde termo a termo à ordem de emissão. No capítulo 5, nós temos os atos de leitura. É a presença da voz o único indicador de um ato de leitura? Obviamente, não. É tanto a postura como a direção do olhar ou o tipo de exploração que os olhos realizam. As autoras nos trazem que, inicialmente, a criança passa a imitar certos comportamentos realizados durante a leitura do adulto. Essas imitações têm implicitamente em conta uma grande quantidade de índices e de ações pertinentes, compreendidas as de segurar, olhar e falar do ato de leitura. E é importante destacar que esses atos não são realizados com quaisquer objetos. São realizados com aqueles que se prestam para ser lidos, como livros e revistas. A criança imita e, ao imitar, aprende e compreende muitas coisas, porque a imitação espontânea não é cópia passiva, mas sim tentativa de compreender o modelo imitado. ainda ainda que a criança que provém dos setores mais desfavorecidos viva imersa numa cultura letrada, ainda que seus pais sejam analfabetos, só o fato de sair à rua é suficiente para mostrar a presença constante da escrita por todos os lados. Posteriormente, a leitura se faz independente da voz, se diferencia do foliar e, portanto, é possível conceber um ato de leitura silenciosa. Ou seja, para essas crianças a leitura é possível sem voz. No terceiro nível nós temos que os atos de leitura silenciosa se definem em si mesmos e os gestos à direção do olhar, o tempo e o tipo de exploração são índices que mostram e demonstram uma atividade de leitura silenciosa. As autoras chegaram à conclusão de que a familiarização com diferentes tipos de textos impressos permitia a antecipação da mensagem em cada caso verificado e viram além disso que o tipo de portador de texto não somente determinava o conteúdo mas também o tipo de ação que se exerce sobre ele. Então, quando, por exemplo, um adulto se via com um jornal e fazia uma pergunta para a criança sobre o que esse adulto estava fazendo ela falava que ele estava lendo. No entanto, quando esse adulto começava a simular uma leitura como, por exemplo, de um conto de fadas iniciando a leitura como era uma vez e perguntava depois à criança o que o adulto estava fazendo isso causava uma certa confusão nela. Por quê? Porque ela via que aquele suporte no caso o jornal não era um suporte adequado para o tipo de história que estava sendo lida pelo adulto. por isso que essa familiarização com diferentes tipos de textos impressos possibilitaria essa antecipação da criança. Ela se antecipava ao afirmar que aquilo não estava vindo do jornal. Até porque contos de fadas não estariam relacionados a algo que vem da realidade. ou seja as crianças diziam que nos jornais saem coisas que acontecem ou as coisas importantes ou ainda as coisas de verdade enquanto que nos livros de história saem as coisas que não acontecem ou que são de mentira. E uma terceira variante da classificação desses portadores textuais se faz com base no critério de diferentes destinatários. O jornal é para os grandes e o conto para as crianças ou esses contos têm desenhos. Dessa forma pessoal as autoras chegam à conclusão de que existem determinados conteúdos ligados às formas dos portadores. A capacidade de diferenciar língua escrita de língua oral é bastante importante para a iniciação a lectoescrita. Ao aprender a ler e a escrever a criança se defronta com enunciados chamados de puros enunciados puros de língua escrita e eles são de tal forma puros que em nenhum ambiente se fala da mesma forma como consta nesses enunciados escritos. Aquelas crianças que já vêm preparadas e são capazes de fazer tal diferenciação língua escrita e a língua oral vão encontrar mais facilidades nesse momento de aprender a ler com livros de leitura. Indo agora para o capítulo 6 nós temos a evolução da escrita. Pode-se dizer que a criança é também uma produtora de textos desde a tenra idade. Uma criança de classe média por exemplo habituada desde pequena a fazer uso dos lápis e papéis que encontra em sua casa podem se registrar tentativas claras de escrever diferenciadas das tentativas de desenhar desde a época das primeiras garatujas ou antes ainda. Agora é importante diferenciar imitar o ato de escrever é uma coisa interpretar a escrita produzida é outra e daí vem o seguinte questionamento a partir de que momento a criança dá uma interpretação a sua escrita em outras palavras a partir de que momento deixa de ser um traçado para se converter no objeto substituto numa representação simbólica os resultados obtidos com crianças de 4 a 6 anos de idade seja de classe média ou classe baixa permitiram às autoras identificar cinco níveis sucessivos que são nível 1 neste nível escrever é reproduzir os traços típicos da escrita que a criança identifica como a forma básica da mesma neste nível a intenção subjetiva da criança conta mais que as diferenças objetivas no resultado todas as escritas nesse nível se assemelham muito entre si o que não impede que a criança as considere diferentes nesse nível podem aparecer tentativas de correspondência figurativa entre a escrita e o objeto referido aqui a criança espera que a escrita dos nomes de pessoas seja proporcional ao tamanho dessa pessoa e não ao cumprimento do nome correspondente no nível 2 nós temos a seguinte hipótese central para poder ler coisas diferentes deve haver uma diferença objetiva na escrita o progresso gráfico mais evidente é que a forma dos grafismos é mais definida mais próxima a das letras até esse nível nós temos que as crianças respeitam pelo menos duas exigências a quantidade de grafias nunca menor que 3 e a variedade de grafias no terceiro nível nós temos como característica a tentativa de dar um valor sonoro a cada uma das letras que compõem uma escrita nessa tentativa a criança passa por um período da maior importância evolutiva cada letra vale por uma sílaba é o surgimento do que chamaremos de hipótese silábica com esta hipótese a criança dá um salto qualitativo com respeito aos níveis precedentes pela primeira vez a criança trabalha claramente com a hipótese de que a escrita representa partes sonoras da fala trabalhando com a hipótese silábica a criança está obrigada a escrever somente duas grafias para as palavras de sílabas o que em muitos casos está abaixo da quantidade mínima que lhe parece necessária o problema é ainda mais grave quando se trata de substantivos monossílabos e indo para o nível 4 nós temos a passagem da hipótese silábica para a alfabética aqui a criança abandona a hipótese silábica e descobre a necessidade de fazer uma análise que vá mais além da sílaba pelo conflito entre hipótese silábica e a exigência de quantidade mínima de letras e o conflito entre as formas gráficas que o meio lhe propõe e a leitura dessas formas em termos de hipótese silábica e por último nós chegamos ao nível 5 a escrita alfabética constitui o final desta evolução ao chegar a este nível a criança já franqueou a barreira do código compreendeu que cada um dos caracteres dá a escrita correspondente a valores sonoros menores que a sílaba e realiza sistematicamente uma análise sonora dos fonemas das palavras que vai escrever isso não quer dizer que todas as dificuldades tenham sido superadas a partir desse momento a criança se defrontará com as dificuldades próprias da ortografia mas não terá problemas de escrita no sentido estrito é legítimo chamar erro ao produto de um profundo trabalho intelectual quando a criança aplica a hipótese silábica faz corresponder uma grafia a sílabas que na sua transcrição alfabética podem ter uma letra como no caso das vogais em espanhol duas três e até quatro letras é evidente que elas omitem escrever o que desconhecem a transcrição alfabética de cada sílaba as inversões por sua vez podem também ser o resultado da necessidade de fazer uma correspondência gráfico sonora tarefa de grande dificuldade a qual comporta muitas ocasiões a perda da ordem e vale destacar ter descoberto a possibilidade de representação gráfica dos sons da linguagem não é ter compreendido todo o sistema escrito é um não implica automaticamente o outro porque a escrita não é somente a representação gráfica do aspecto sonoro da linguagem a escrita contém marcas que tem um significado específico indo agora para o capítulo 7 nós temos leitura dialeto e ideologia as autoras trazem que a pronúncia correta isso entre aspas ignora as variantes dialetais impõe a norma da fala da classe dominante obviamente essa pronúncia correta vai estar diretamente relacionada à pronúncia da classe dominante e isso também é uma ferramenta para transmitir ideologias os conteúdos ideológicos da classe social dominante não somente se transmitem nas lições de história ou geografia não somente se deslizam nas páginas dos livros de história elas ocorrem também nas aulas de alfabetização torna-se relativamente fácil ser tolerante quando se trata de diferenças de pronúncia entre nações diferentes no entanto a intolerância aparece quando se trata de diferenças internas de um mesmo país a ideia de que a linguagem das crianças negras é tão deficitária que constitui a causa dos fracassos escolares tinha feito múltiplos adeptos entre psicólogos educacionais sem nenhuma formação linguística os programas de Beireter e Engleman de educação pré-escolar compensatória são o melhor exemplo ali se estabelece que é preciso ensinar essas crianças a falar porque o que elas aprenderam em seus lares carentes não é nem sequer uma linguagem indo agora para o capítulo 8 nós temos as conclusões nós temos que aos 4 anos para a maioria das crianças há um primeiro problema já resolvido a escrita é não somente um traço ou marca mas um objeto substituto uma representação de algo externo à escrita como tal desenho e escrita são substitutos materiais de algo evocado manifestações da função semiótica mais geral e tem uma origem de representação gráfica comum a primeira indicação explícita da distinção entre imagem e texto consiste em eliminar os artigos quando se trata de predizer o conteúdo do texto enquanto que os artigos estão sempre presentes quando se faz referência à imagem esse recurso de apagar o artigo é sistemático ao passar da imagem ao texto o êxito da aprendizagem depende então das condições em que se encontra a criança no momento de receber o ensino as que se encontram em momentos bem avançados de conceitualização são as únicas que podem tirar proveito do ensino tradicional e são aquelas que aprendem o que o professor se propõe a ensinar o resto são as que fracassam as quais a escola acusa de incapacidade de aprendizagem ou de dificuldades na aprendizagem segundo uma terminologia já clássica no entanto nós já vimos que nenhum sujeito parte do zero ao ingressar na escola de ensino fundamental nem sequer as crianças de classe baixa os desfavorecidos de sempre e as autoras finalizam dizendo que na introdução mostraram a intenção de utilizar como marco conceitual a psicologia genética para elaborar suas próprias hipóteses o livro inteiro é na opinião das autoras uma prova reiterada da pertinência e fecundidade da teoria de Piaget para compreender os processos de aquisição de conhecimentos no terreno não diretamente explorado por Piaget e nós finalizamos aqui o estudo dos principais pontos presentes na obra Psicogênese da Língua Escrita de Emília Ferreiro e Ana Teberoski da Língua Escrita da Língua Escrita e aí a a a Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto